Bom, você trata o cabelo, o cabelo não corresponde. Você coloca pigmento, coloca cor no cabelo e a cor desbota muito rápido. Por quê? O problema, na grande maioria das vezes, é porque o cabelo está poroso. O que é um cabelo poroso? São cutículas inchadas, cutículas dilatadas. Para ficar mais fácil de entender, cutículas abertas. Por que isso acontece? Porque o cabelo tem várias camadas de cutícula. Essas cutículas são uma proteção para o cabelo. Então, contra os raios do sol, contra o toque, para manter as coisas que existem dentro do córtex, que é dentro do fio, umidade, cor, tratamento, lipídios, a camada de lipídia, ácidos graxos. Então, tem tantos outros nomes que são mais complicados de se falar. A própria queratina e seus aminoácidos, que estão todos dentro do fio. Essa camada de cutícula é composta de queratina, com queratina dura, e que protege o cabelo. São várias camadas de cutícula, de 9 até 13 camadas de cutícula, e que protege o interior do fio. Então, toda vez que você lava o cabelo, por exemplo, com shampoo, a cutícula incha um pouco, e depois, com o tratamento, você consegue, uma vez que ela dilatou um pouco, entrar por entre a cutícula com o tratamento, e conseguir fazer com que o cabelo absorva parte desse tratamento. Então, se isso é um aminoácido, se é uma proteína, se é algum ativo, que ele vai ter alguma afinidade com o interior do fio. Depois, com o condicionador, você sela a cutícula e mantém o que você colocou de tratamento dentro do fio, e o cabelo consegue se aproveitar desse benefício. Então, isso acontece com tratamento, e isso acontece também com coloração. Quando você coloca uma coloração, aplica uma coloração permanente no seu cabelo, ele também incha a cutícula, porque contém um pH alcalino, um pH 10, então isso dilata a cutícula, faz com que o corante entre, lá dentro ele se anaboliza, ele cresce, se transforma em pigmento, revela a cor, se fixa no córtex, depois o que você faz? Trata o cabelo e sela a cutícula. Então, a cor fica dentro do córtex, e a coloração também, ela tem o poder de ficar de forma externa, e colorir a cutícula, e ficar com pigmentos ali que ficam presos na camada externa do fio. Então, você tem cor por dentro, e você tem cor por fora do cabelo. Tá, mas nós estamos falando de cabelo poroso. Na grande maioria das vezes, a porosidade, ela vem ou nas pontas do fio, ou na emenda de mechas. Se você fez mechas, descoloriu o cabelo, e aí você vai retocar essas mechas, e no retoque, você invade, né, aonde o cabelo já está descolorido, naquela zona em que você coloca loiro em cima de loiro, descolorante em cima de descolorante, fica mais sensível, e ali também pode ser que o fio fique poroso, e com o tempo, ali quebre, se rompe. Mas na grande maioria das vezes, as pontas estão porosas, que são o que? Cutículas inchadas, cutículas dilatadas. Isso acontece por uma má manutenção, isso acontece por você sempre ficar colocando um produto alcalino no cabelo, isso acontece por você ficar depositando pigmento, fazendo suas matizações ou tonalizações com superclareadores, que eu já expliquei sobre isso, que ele é muito agressivo, ele tem uma volumagem, tem que trabalhar com uma volumagem maior, só que você coloca isso com uma volumagem menor de 10, ele tem um percentual de amônia maior, então ele dilata mais a cutícula, e você sempre vai ter a cutícula dilatada e o cabelo poroso. Quando você não trata do cabelo, quando você coloca ele exposto a um produto extremamente alcalino, não consegue tratar e devolver o pH natural do fio, e não consegue selar a cutícula, as pontas também ficam dilatadas e porosas. Cabelo poroso, digamos que a porta está aberta, tudo que você coloca lá dentro não segura, se coloca a cor, não segura, você coloca tratamento, não segura. Ah, mas aí eu passo um óleo, que é um reparador de pontas, para selar mais as pontas e tirar o efeito de porosidade, ou até mesmo de pontas duplas. Tá, é um efeito paliativo, enquanto o óleo está grudando a cutícula, você tem essa sensação de cabelo tratado, quando você lava, você perde a sensação, porque o cabelo, ele não tem afinidade com o óleo, ele não consegue absorver o óleo, ele consegue segurar o óleo, até que você lave o cabelo, e você vai ter o efeito depois de um cabelo poroso novamente. Bem, esses não são os únicos motivos do porquê o teu cabelo fica poroso. Existem vários motivos, e entre esses motivos, esses que eu citei agora, são alguns. Em outros vídeos, eu quero explicar para você um pouco mais, sobre como você pode tratar o seu cabelo, e sobre como você pode se ver livre da porosidade, para você e para os seus clientes. Se você gostou, eu peço que você compartilhe esse vídeo, peço que você leve essa informação para mais pessoas, que você comente o que você achou dessa informação, que você me dê um joinha aqui, um joinha, um like, que se você gostou dessa informação, se você também não gostou, ou de alguma forma você não concorda com esse ou com outros vídeos, me fale aqui também no canal, porque eu quero saber. Eu vim alcançando já milhares, dezenas de milhares de profissionais, e para mim é uma alegria muito grande, quando novas pessoas se inscrevem aqui no canal. Existe um sino aqui embaixo, para você que está olhando pelo celular, ele está do lado direito, para você que está olhando também pelo computador, acredito que esteja do lado direito. Do lado da tarja ali que está escrito inscreva-se, existe um sino, e quando você aciona esse sino, o YouTube reconhece você como alguém que quer receber esse conteúdo. Então ele vai te mandar e vai te notificar a cada novo vídeo que eu lanço. Certo? Em média o YouTube manda para 10% da lista. Então se eu tenho 80 mil inscritos no canal, 100 mil inscritos no canal, ele vai me dar, então para 10 mil pessoas ele vai avisar. Se eu tenho um milhão de pessoas inscritas no canal, ele vai avisar para 100 mil pessoas. Mas eu quero que todos vocês sejam avisados. E você de forma manual pode escolher isso, quando você aciona aqui esse sino, que tem aqui do lado, para você que está me vendo do... do computador ou do celular, não sei se está desse lado ou desse lado. Mas existe um sininho, você aperta lá, certo? E você vai ser notificado a cada novo vídeo, nova aula que eu lance. Ok? Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula. E aí